E aí, pra quem não conhece, esse cara aí do vídeo agora é o Elton Fagundes, a gente vai deixar o canal dele inclusive aqui na descrição, e o que o Elton tá fazendo aqui hoje? Ele tá passando por falar um oi, a gente tava conversando sobre o violão, eu tava mostrando aquele Redburn pra ele, e ele mostrou, ele falou, ah, eu tô com o Martin aí, eu tô com o meu violão, daí ele mostrou, e a gente começou a conversar sobre equipamento, sobre madeira e tal, e daí a gente ficou, caramba, tem um som um pouco mais baixo, mas é meio dark o som do violão, né? Fomos dar uma pesquisada, e estamos fazendo um reviewzinho rápido pra vocês, esse aqui é um Martin de Koa, Havaiano. Koa, ela é uma madeira que ela lembra bastante, dá uma voltinha com ele pra gente ver, ela lembra bastante o walnut, que vai ser uma madeira seca e porosa, então ele vai ter esse som mais dark que vocês conseguem escutar, esse som, ó. É um som pesado, é um som grave, mas ele não é um som igual ao do mogno, por exemplo, que ele é meio molengão. Espalhado. É, o braço dele é feito em várias partes, ó, vou mostrar aqui, ó, isso pra dar mais estabilidade, e ele é um braço colado, com várias peças de madeira, as rachinhas da Martin, padrão, blindada. A escala é um pouquinho diferente, a escala dele é de fibra, acabamento tortoise, e não é madeira na escala, tipo, o Martin, mas não tem madeira na escala, não tem madeira na escala, e isso eles fizeram, sabe-se lá porquê, mas ficou muito legal, é muito confortável de tocar. Captação. Ah, não tô vendo aqui, porque a captação dele é interna. É uma captação Sony Tone da Fishman, com o sistema Sony Core, né, se eu não me engano. A bateria tem lá dentro, lá na bolsinha. Quer ver, vira um pouquinho pra gente ver na luz aqui, ó. Tem uma bolsinha onde vai a bateria ali. Ali dentro dá pra ver, a captação tá aqui bem escondida. Isso. E outra coisa, pra não ficar fazendo um monte de furo no violão, onde é que é o furo do Jack? É aqui, ó. O P10 entra, onde prende a correia. A outra correia, que a gente costuma mostrar pra vocês, aqui, pra não escapar. E, pra não ficar só em minhas palavras, o Elton vai estar tocando um pouquinho, pra vocês poderem escutar o som do violão. Fazer uns acordes soltos aqui, né? Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. dá uma fritadinha nele só pra gente escutar um pouquinho só uma fritada no violão então, pra você que não conhece o canal do Elton Fagundes vai estar aqui na descrição a gente vai deixar aqui embaixo deixa o seu like no vídeo se inscreve no canal da SOS Guitars foi mais um review de violão com um convidado especial e com um violão também muito legal então, qualquer coisa vocês mandam uma mensagem aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo e é isso, se inscreva no canal se inscreva no canal do Elton dá bastante dicas de estúdio bastante dicas de equipamento bastante dicas que você estava dando sobre tocar mesmo também como se fossem umas videoaulas curtinhas você colocou improvisação vários assuntos confira lá dá uma olhada no canal dele falou um abraço